Olá, eu sou Cristina Botalo, esse é o Cores da Cris e hoje eu vou contar para vocês a história de uma bonequinha francesa que eu trouxe da minha viagem, que eu prometi que eu ia contar. Chegou o dia de contar essa história. Bom, em primeiro lugar, o ano passado, para quem não acompanhou, mas para quem me acompanha aqui sabe que eu fui viajar, fui encontrar minha filha que está morando em Paris, mas também fui e aproveitei para ir em uma data que coincidisse com a feira da Marie Claire Idée, que é uma revista de craft, design, costura e culinária também, que é uma revista referência, uma revista que é muito legal, francesa, naturalmente, e que traz muitas ideias bacanas e que eu acompanho há muito tempo, há uns 20 anos mais ou menos. E essa revista faz todo ano uma feira de craft, uma feira exposição em que pessoas que fazem craft, artesanato criativo, vão lá expor. Eu fui visitar essa feira, inclusive trouxe essa blusa de lá e é muito legal, a parte de costura é muito forte nessa feira e o que as pessoas vendem mais é o kit e apostilas, instruções para você fazer as peças. Então, essa blusa aqui, ela não estava à venda, o que estava à venda era o kit para fazer, porque a pessoa que criou esse modelo, ela desenha e a estampa é exclusiva, então ela vende o tecido estampado, que é exclusivo dela. E eu me encantei pela blusa e como eu não costuro, eu queria a blusa e não queria levar o kit. Mas a moça que fazia me explicou que eles só vendiam o kit. No fim, ela me chamou, ela me viu na feira passando de novo e ela falou, olha, eu vou vender a blusa para você porque eu não tenho mais kit dela, então eu vou te vender. E eu consegui trazer a blusa. E aí, passeando pela feira, eu encontrei um stand muito bacana de bonecas, que chama Num Estúdio. E havia várias bonequinhas como essa, né, de feltro e tecido na vitrine, assim. Era um stand de esquina e toda a volta as bonequinhas. Óbvio que eu me encantei, fiquei ali parada e queria comprar as bonecas. Mas também a pessoa ali, que é a dona do estúdio, me explicou que ela não vende as bonecas, ela vende o kit para fazer. Então ela vende esse livrinho, que tem várias imagens, ó, até de... Essa que eu trouxe é a Adele, né, mas tem vários modelinhos, cada uma tem um nome. E ela também faz a estampa dos tecidos, tanto que o rostinho da boneca é uma criação dela e o kit vem com o tecido estampado com o rosto, né, além dos tecidos estampados para fazer a roupa. E a boneca vinha, então, com as instruções, né, o kitzinho, esse livrinho a gente podia comprar à parte. E as instruções vinham junto com o kit, né, para fazer a boneca. E ela pode... Ela me explicou ali... Eu não falo francês, então eu falava o meu inglês mais ou menos, a moça também falava inglês mais ou menos, e a gente ali se entendendo, ela me disse que dava para fazer a mão, né, a maior parte do corpo da boneca à mão e a roupa é que podia ser feita à máquina. E ela falou que era fácil, que eu ia conseguir, que também se eu tivesse dúvida eu podia mandar um e-mail e tudo mais. Bom, eu comprei o kit da Adele, não resisti. Só que quando eu cheguei aqui, eu fui olhar, eu abri, eu falei, não, não vai dar certo, eu não vou conseguir fazer, não vai ficar legal, eu vou me frustrar. Então, o que eu fiz? Eu chamei a minha fada madrinha, a minha companheira de aventuras bonequeiras, né, e de costurices, como ela fala, a Fátima da Silva, que sempre, né, eu já falei dela aqui muitas vezes, sempre me ajuda quando eu tenho uma ideia, assim, no universo das bonecas e preciso de alguém que costure. Falei, Fátima, você faria para mim? E aí ela até sugeriu, ela falou, olha, eu faço as roupas, mas a Lindy, que é a Lindy, que é a Nora dela, que borda e que já tinha feito bordado para mim em outras peças, a Lindy pode fazer a boneca porque ela tem mais experiência com isso. Então, eu combinei com as duas, eu mandei o kit para elas, a Lindy ia fazer a boneca e a Fátima as roupinhas. E assim foi, né, e olha só o resultado, quer dizer, ela chegou, a Adele chegou essa semana e veio prontinha, né, com o visual dela que vem no kit, mas com um enxoval completo também que a Fátima fez, inspirada nas criações do Num Studio, né, naturalmente, se você curtiu a boneca, com certeza você vai, eu vou colocar o link do ateliê para vocês entrarem em contato, eles devem, ela deve mandar pelo correio. E a Lindy, ela tem uma história muito legal, ela é Nora da Fátima, né, e ela conheceu o Isaac, que é o marido dela, ela conheceu, ela morava no sul, o Isaac e a Fátima, né, são de Florianópolis e eles se conheceram pela internet há 20 anos atrás e começaram a namorar, meio à distância, viajavam para se encontrar, né, e durante um ano a coisa foi assim, né, tô mostrando, enquanto eu conto a história da Lindy, eu tirei a roupinha da Adele para vocês verem como é o corpinho dela. Enfim, aí uma coisa que aproximou muito a Lindy do Isaac foi a música, eles gostavam de música, o Isaac tinha uma banda de garagem, já tocava e no fim a Lindy acabou indo morar com o Isaac em Floripa e aí os dois estavam meio frustrados com o trabalho deles, então eles resolveram se aventurar na música e formaram um duo e começaram a cantar, né, a Lindy canta e o Isaac toca e começaram a se apresentar em bares e shows. E aí, depois de um tempo, quando eles cansaram um pouco dessa rotina, né, de bar, show, noite, trabalhando, cada um deles resolveu ir para um segmento de trabalho, o Isaac trabalha com produção musical agora, além da banda que eles têm, e a Lindy tem um ateliê de costura, é o Lindy Craft, e ela já tinha, ela gostava de trabalhos manuais, mas não conhecia muita coisa. Aí a Fátima deu umas ajudas, né, bom ter uma sogra, assim, fada madrinha também. E aí ela também fez cursos, fez um curso de bordado e aí foi se aventurar na costura, começou a fazer bolsas, carteiras, alguns bichinhos e bonecas de feltro e ela é super mega talentosa, ela tem uma voz linda. Eles continuam cantando juntos, estão começando a trabalhar nas composições deles, né, um trabalho autoral e eles têm também um grupo que se apresenta temático, que eles tocam músicas dos Beatles e tocam em festivais aqui no Brasil e fora do país também, muito legal. Então ela é música, né, e é uma artista, artesã também muito, muito bacana. E eu queria contar a história, porque eu já contei da Fátima, né, a Fátima também faz as costuras como um hobby, porque ela tem uma padaria artesanal, mas elas têm mão de fadas, mãos de fadas, né. Mas é isso, gente, muito obrigada, Lindy, sei, muito obrigada, Fátima, porque vocês fizeram a Adele pra mim, ela ficou maravilhosa e com certeza não teria ficado tão bacana se eu tivesse feito. E aí eu vou mostrar pra vocês agora, a gente vai colocar aí passando as fotos de cada um desses looks que a Fátima preparou pra ela. Olha só, um mais fofo que o outro, ela fez casaco de feltro, ela fez casaquinho, ó, de tricô. E um detalhe que a Fátima me falou, a própria criadora, né, da Adele, ela sempre faz uma golinha, porque como a boneca tem esse corpinho, né, em que o rosto fica aqui, nessa parte circular, e o resto já é como se ela tivesse vestida, né, como se ela tivesse um body, então todas as peças, em geral, tem alguma gola, alguma coisa pra colocar aqui no pescoço pra ficar compondo o visual. Então, ó, ela tem, a Fátima fez, não só as peças em costura, mas fez também os tricôs, né, olha aí esse visual aqui, gente, que fofo que vai ficar. Mas eu vou mostrar, né, as fotos estão aí aparecendo, vocês vão ver, até sapatinho a Fátima fez, né, além dessa bota, é um tipo de botinha que ela vem, né, ela fez um sapatinho, e olha esse de cerejinha, e um outro aqui mais outono-inverno também, que fofo, né, adorei. E a Adele vai ter oportunidade, quem sabe um dia voltar, né, pra Paris aí, toda pronta, né, e viajar comigo pra fazer umas fotos por lá, e agora ela tem todo um enxoval pra ir viajar junto com ela. Eu achei esse trabalho maravilhoso do Num Estúdio, vale a pena vocês conhecerem nos comentários, na descrição desse vídeo eu vou colocar o link do site, e olha só como é bacana, né, esse universo, uma bonequinha que veio da França pra morar aqui comigo, mas que passou antes por um, vamos dizer, não é spa, né, ela foi mesmo tomar forma lá em Florianópolis, graças a Lindy e a Fátima, que participaram dessa viagem bonequeira comigo, como a Fátima fala, as costurices, e eu falo as, eu chamo de desafios bonequeiros por aqui, e eu adorei, muito obrigada a vocês duas queridas, que fizeram a Adele pra mim, e muito feliz de mostrar aqui pra vocês minha boneca francesinha, já tinham até me pedido esse vídeo. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, deixe seus comentários, os links do Lindy Crafts e os contatos da Fátima estão na descrição desse vídeo também, e toda semana, vocês sabem, tem vídeo novo aqui no meu canal, inscreva-se pra receber as notificações, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.